Nesta semana nós tivemos muitos goleiros se destacando, mas a defesa Vida City não tinha como ser de outro goleiro, senão Pedro Bianchini. O clássico entre Magnus e a CBF estava bem disputado e o time gaúcho vencia por 1x0. Em busca do empate, o Magnus pressionava muito o time de Carlos Barbosa. Até que a equipe gaúcha fez a sexta falta faltando 20 segundos para acabar a partida. Lino foi para a bola e Pedro Bianchini fez uma bela defesa. E depois no rebote pegou de novo o chute do Lino e finalmente derrubou a invencibilidade do Magnus na LNF. E por isso ele vai levar a defesa Vida City da semana.